Chega pra cá a Framianes, ela que veio toda estilosa, hein? Roteira! Toda estilosa, já começando a semana com tudo. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Danúbia. Porque hoje, hoje é o dia mundial do rock, bebê! E aí, vocês gostam desse estilo? Adoramos! É bom demais o rock, né? É muito bom o rock. Olha, daqui a pouco, depois dessa reportagem que a gente vai exibir agora, eu vou colocar vocês pra dançar. Ah, tem, né? Segunda-feira dá aquela aquecida, então prepara, ó. Vai entrando no embala aqui, ó, tá ouvindo? Tá ouvindo, ó? Vamos ali ensaiar, então. Vamos lá, gente, a volta. Tava ensaiadinha, tava ensaiadinha. Olha só, já que hoje é o dia mundial do rock, é claro que a gente não poderia deixar de falar dele, Elvis Presley. Em todo o mundo existem milhares de tributos ao músico, mas claro que a gente vai mostrar algo que é daqui. Então você vai conhecer agora a história de Marcelo Agassiz, músico de Blumenau. Coletânea de discos, livro, camisas e, claro, figurinos. O dono desse acervo é ele, Marcelo Agassiz, ou melhor, Sonen Elvis, o cover de Elvis Presley. Marcelo é natural de São Paulo, mas mora há 28 anos em Blumenau. E o gosto por Elvis surgiu ainda quando era criança. Papai e mamãe sempre com um bom gosto musical e isso é importante e fundamental na vida de qualquer artista, né? E papai e mamãe era fã de Elvis Presley, né? Logicamente não tinha os aparatos que nós temos hoje, mas quando tocava nos rádios AM da época ali, eram fascinados por aquela música do rei do rock. Aos 16 anos de idade, a música entrou na vida dele e o rock sempre esteve presente. Em 2012, fundou a banda Sempre 80, aqui em Blumenau. E foi daí que surgiu a ideia do tributo. Começou em 2012, quando a gente montou a banda Sempre 80, uma banda fantástica, tocando o clássico dos anos 80. A nossa cantora teve a ideia de colocar os figurinos. A gente ia a caráter, a rigor, e eu deixei para comprar a minha fantasia no último dia. Daí eu comprei uma fantasia do Elvis, uma coisa simples ali. E essa brincadeira foi tomando proporção séria e a gente pulou de cabeça no tributo do Elvis. E desde 2013, Sonen Elvis tem feito sucesso pela região. São pelo menos 100 shows apresentados. Pois é, e além da preocupação dele com o figurino, com o visual, inclusive, porque essas costeletas são suas, né? Você fica o ano todo? Há sete anos. Há sete anos. A dona da pensão pede para tirar, mas o dia que ela me pagar o que eu ganho com elas, daí eu tiro. Tadinha. Mas, enfim, além de toda essa preocupação com o visual, também tem a questão do comportamento, da postura, do bom humor do Elvis. O que você se preocupa na hora da apresentação? Eu acho que o tributo, o cover, é uma brincadeira como se o cara estivesse ali, certo? Então, a gente procura levar uma réplica do show. A introdução, os backing vocals, né? Toda a sua performance que o Elvis fazia, aquele bom humor, aquelas brincadeiras, entendeu? Então, isso que a gente procura levar para o público, para o pessoal literalmente voltar no tempo e fazer de conta que o cara está ali. E não tem como falar em rock sem lembrar dele, né? Rock and Roll significa, acho que o ar, a nossa atmosfera, é tudo, né? Porque o rock and roll é uma fusão do blues com o country, né? Então, acaba a Segunda Guerra Mundial, a galera do blues começou a se misturar com o pessoal do country e começa uma coisa chamada rock and roll, né? E, por incrível que pareça, isso começa com os negros. Os professores do Elvis eram negros, né? Chuck Berry, por aí vai, né? Então, é uma coisa boa para os cabeludos de hoje em dia que bate a cabeça aí saber que isso começou lá nas margens do Mississippi, lá nos anos 40, né? Essa fusão do rock and roll, que é o blues e o country. E claro que no Dia Mundial do Rock, eu tenho que desafiar vocês, Danúbia e Rodrigo, a dançarem ao vivo, então, Elvis, que música que eles têm que dançar? Que tal se eles dançassem Rondog? Olha, Zay, então tá aí, ó, toca um pouquinho pra gente. Tchau, 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 tchau Tchau.